Uma colisão frontal entre um micro-ônibus e um carro deixou uma pessoa morta e pelo menos 20 feridos da manhã desta quinta-feira, 22 de setembro de 2022, na BR-406, entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e Ceará Mirim, na Grande Natal. O caso aconteceu às seis horas na altura do distrito de Massaranduba, em São Gonçalo do Amarante. Cinco ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foram acionadas ao local para prestar socorro às vítimas. A vítima que morreu era o motorista de um carro modelo Gol envolvido no acidente. Ele foi identificado como João Bosco de Melo Campos, contador de 60 anos de idade. Uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada ao local para retirar o corpo do homem, que ficou preso nas ferragens. Segundo o motorista do micro-ônibus, que faz uma linha de transporte público intermunicipal, a lotação seguia no sentido a Natal, com 40 passageiros. Ele ainda afirmou que o motorista do carro modelo Gol trafegava no sentido contrário e teria tentado realizar uma ultrapassagem provocando a colisão. De acordo com o cobrador Carlos Antônio, que trabalha no micro-ônibus, após o acidente, o cenário era de pânico no interior do veículo. Foi uma gritaria só. Um caiu por cima do outro. O impacto foi grande. Para sair, precisamos usar a janela de emergência, afirmou. Após a batida, o micro-ônibus tombou na pista. O carro Gol ficou totalmente destruído. Este é mais um acidente provocado no trânsito no estado do Rio Grande do Norte, desta vez na BR-406, onde 20 pessoas ficaram feridas e uma pessoa veio a óbito no local.